Música Estamos começando mais uma edição de O Assunto É, falando de transplantes e do Setembro Verde, uma campanha internacional de doação de órgãos. É, estamos entrevistando hoje a enfermeira Patrícia Betiá, da Comissão Hospitalar de Transplantes da Santa Casa de Misericórdia, que há cinco anos trabalha nessa área e tem uma experiência na captação de órgãos de doação e encaminhamento para transplantes na Bahia e até em outros estados. O que é transplante? O transplante é uma terapia onde é substituído o órgão que é considerado com estado irreversível. Então, eu tenho um órgão que foi diagnosticado que não tem mais nenhum tipo de tratamento para que ele funcione. Então, daí é indicado a substituição desse órgão ou tecido através de transplante. E quem necessita transplante? Qual paciente é para quem isso é indicado? Qualquer paciente onde ele tem a perda irreversível desse órgão ou desse tecido é avaliado especificamente pela equipe transplantadora, seja ela de óculos ou de tecidos, e esse paciente vai ser indicado ou não para entrar nessa lista de espera. Tem uma portaria 2600 que esclarece todos os critérios, todos os exames necessários para que esse paciente tome ciência do que é preciso para entrar na lista. Sim. E como é que fica os órgãos e tecidos que podem ser doados? Por exemplo, qual o tempo de doação de uma córnea que você pode usar ela? Até quanto tempo? Um coração? O que tem mais durabilidade e o que tem menos para o transplante? E os riscos? Isso. Nós temos uma logística onde o coração, ele só tem 4 horas, ele só resiste a 4 horas sem o oxigênio, sem aquele sangue circulando. É o órgão com o mínimo de tempo. Nós temos o fígado que é feito o transplante em até 6 horas, 6 a 12 horas. Temos o rim até 36 horas, no máximo 48, mas quanto menos tempo você leva para fazer esse transplante, melhor o desfecho do receptor. Temos também a córnea, que é um tecido e que permite até 14 dias para realizar o transplante. Além de o uso e pele, que são 5 anos. 5 anos de tecido e pele. E o uso de pele orgânica, fabricada em laboratório? Ainda assim, na Bahia a gente ainda não tem esse tipo de serviço, mas ainda é bem que as capitais já conseguem realizar esse transplante. Essa história do transplante começou quando na medicina e como é que ela tem avançado? Aqui no Brasil, o primeiro transplante foi realizado em 1964. Foi o transplante de rim, feito lá no Rio de Janeiro. E daí, então, os hospitais começaram a se credenciar. No Brasil, existem leis para credenciar as instituições que querem realizar transplantes. Existe uma renovação desses credenciamentos bianual. E foi aumentando também as equipes transplantadoras, as equipes que fazem a logística de doação, seja de órgãos ou seja de tecidos. Então, hoje nós temos aqui na Bahia 6 óculos, que são instituições, organizações de procura de órgãos. São duas em Salvador e quatro distribuídas aqui em Ilhas e Itabuna, Extremo Sul, Conquista. E daí existem também as comissões hospitalares, que fazem essa parceria com as Opus, com o sistema estadual e o sistema nacional, que é sediado em Brasília. Agora, qual é a logística para se fazer um transplante? Começa como, termina como esse processo? Certo. Dependendo do tipo de doação, seja ela tecido, no caso as córneas, nós temos até seis horas após o óbito para realizar a cirurgia de doação de uma córnea. E temos 14 dias para realizar o transplante. Quando se trata de órgãos, é preciso realizar o diagnóstico de morte cefálica, que é um diagnóstico onde até 2017, depois de 20 anos, foi melhor alinhado com as equipes. E é através desse diagnóstico de morte cefálica que nós podemos fazer a cirurgia de múltiplos órgãos, onde cada órgão tem o seu tempo de resistência sem circular o sangue. E aí é que vai a nossa corrida contra o tempo para que esse receptor receba o mais breve possível aquele órgão e renove a sua vida. E como é que é feito o estudo para essa compatibilidade? Porque nem todo mundo pode ser doador de todo mundo, não é um negócio universal. Até o sangue também, para a doação, tem que ter o tipo A, tipo O, tipo O. Como é que faz para se definir esse tipo de paciente? Muito boa pergunta. Para o transplante de córnea, não precisa de compatibilidade nem sanguínea, nem genética. Um adulto doa para uma criança ou para outro adulto, quem estiver primeiro em fila, certo? No caso do coração, você vai pelo tamanho, altura e tamanho do receptor com o doador. No caso do rim, é mais complexo, porque você envolve a compatibilidade sanguínea, envolve estocompatibilidade genética, onde, às vezes, aquele, Kleber, primeiro da lista, não pode ser contemplado com aquele doador por conta da compatibilidade genética, que só fica sabendo depois da doação. Certo. Estamos terminando o primeiro bloco de O Assunto É, falando de doação de órgãos e do Setembro Verde. O que é o tipo de doador? Estamos começando o segundo bloco de O Assunto É, falando de transplantes, Setembro Verde, com a enfermeira Patrícia Bettiá, da Comissão Hospitalar de Transplantes da Santa Casa Misericórdia. Itabuna, tem quantas pessoas, o Brasil tem quantas pessoas na lista de transplantes? Temos 44 mil pessoas em lista de espera. Ainda é muita gente, né? E nós temos ainda muitas negativas. Então, isso dificulta bastante. No nosso caso, aqui na Bahia, Kleber, a fila de córnea, nós estamos tentando zerar, porque ainda temos 639 pessoas em lista e tivemos 450 negativas. Ou seja, se essas pessoas que disseram não para salvar, para melhorar a vida de alguém, tivessem dito sim, essa lista provavelmente já estava chegando a zero, como é em alguns outros estados. A legislação antigamente, até 2000, 2001, permitia que o doador manifestasse na carteira de identidade a vontade de doar o órgão. E essa lei mudou. Por que mudou? E o que está sendo feito? Como é que o processo ocorre nos dias atuais? Ok. Em 2001, foi modificada a lei por conta da confusão feita pelo brasileiro de achar que se colocasse na identidade que era doador, poderia haver algum outro modo de tratamento ou antecipar essas questões de mito, que não existe. O Brasil, ele é um dos países mais sérios, onde existem leis e portarias para realizar a doação e o transplante. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, onde não existe uma lei específica para transplante e para doação. Não tem um protocolo não específico? Existe protocolo, é o 2173 de 2017, onde o Conselho Federal de Medicina, ele segue rigorosamente os padrões, os exames clínicos realizados por médicos diferentes. Inclusive, eu queria convidá-los a participar dessas cestas, 18h30, lá no auditório da Santa Casa, no Hospital Calixtro. Nossa médica neurologista, ela vai esclarecer como é feito esse exame, como é feito esse protocolo, quais são os critérios e todos podem participar, é custo zero. Como é que se considera o paciente tecnicamente morto para doar o órgão? Então, depois que você fecha esse diagnóstico, que é o que nós vamos ver na palestra da doutora, de morte cefálica, a partir dali, a família tem duas opções. Ou ela recebe o corpo do seu ente querido para ser sepultado, ou ela aguarda o processo de doação e salva sete vidas. Então, para se fazer a doação de múltiplos órgãos, nós precisamos primeiro do diagnóstico da morte cefálica, que é feito por equipe específica, por médicos, que envolve médicos do próprio estado, credenciado para esse tipo de processo. E no caso do coração parado, que é outro tipo de morte, onde a maioria das pessoas conhecem, é importante lembrar que nós podemos fazer duas pessoas voltarem a enxergar até seis horas após o óbito. E quem pode ser doador e como pode ser classificado para fazer essa doação? Qualquer um de nós, qualquer pessoa pode ser doador. Até aquelas que estão sendo portadoras de neoplasia, por exemplo, que acham que infelizmente não podem ajudar mais outras pessoas, se enganam. Então, assim, qualquer um de nós pode ser, pode salvar vidas, pode ser um doador de vidas. Basta que avise a família, porque vai ser o nosso irmão, vai ser nossos pais, os filhos, que vão autorizar a nossa doação. Então, seja doador, avise a sua família, para que no momento da nossa ida, eles tenham mais facilidade em dizer sim, porque sabem da nossa opinião. Agora, o que é o diagnóstico de morte encefálica? Como é que se faz esse diagnóstico? Ele não tem sinais vitais, ele não tem condição de recuperar a memória, de recuperar os movimentos? É assim? É, como se detecta um possível doador? Quando aquele paciente está na unidade terapia intensiva e ele não apresenta nenhum reflexo de tosse, quando o fisioterapeuta vai fazer a aspiração, ou não tem nenhum reflexo na sua pupila, certo? São reflexos de tronco que no momento existe uma suspeita da morte encefálica. Por isso que, a partir dessa suspeita, a equipe é acionada, a equipe da comissão de transplante é acionada para fazer esse protocolo, junto com outros exames complementares. Nós temos aí ou a ANGEL ou o eletroencefalograma, que vai confirmar, complementar esse diagnóstico, onde o paciente vai demonstrar que não tem mais nenhuma resposta a nível de tronco encefálico, por isso o seu cérebro vai estar totalmente parado, sem nenhuma circulação, sem nenhuma oxigenação, fazendo com que, nesse momento, feche o diagnóstico da morte encefálica e a família agora decida se ela quer salvar a vida de alguém. Sim. E como nasceu o Setembro Verde? Como é que nasceu com esse lacinho, com essa campanha toda? É isso, o Setembro Verde é a campanha de incentivo à doação, o Brasil todo está empenhado esse mês em sensibilizar as pessoas sobre o assunto e tem mais de 10 anos que surgiu essa ideia, dessa sensibilização. O lacinho verde é o verde da esperança, onde muitos, esta esperança já está assim, bem pequenininha, quase acabando, porque quem está na fila de um fígado só tem pouco tempo, às vezes, de vida de um coração, diferente, às vezes, daquele paciente que está em máquina de hemodiálise, que pode substituir o rim. Quando ele tem um acesso definitivo, esses pacientes, eles têm pouco tempo. Então, é tanto que na Bahia, nós temos apenas 6, eles têm para fígado, coração zero, pulmão zero, córnea 600 e rim 1.005. 1.005? 1.005. Pacientes em lista aguardando o nosso sim. E o custo de um transplante, quanto é que fica, em média? O Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual, ela tem a tabela que é bem superior à tabela normal SUS. Todos os procedimentos relacionados à doação, existe um valor específico doador falecido para um transplante de rim, por exemplo, é 26 mil, que essa instituição recebe para as equipes, para as medicações que são caras. Uma medicação para utilizar no receptor, que é o imunossupressor, durante a cirurgia, uma ampola é em torno de 6 mil reais. Então, é de alta complexidade, o custo também é muito alto e existe uma portaria de incentivo do próprio Estado que ajuda, incentiva as equipes transplantadoras a rever essas questões financeiras. Agora, também há uma lei proibindo também que o doador seja remunerado, a família seja remunerada. Existe, sim. Como assim? Como é que funciona essa lei? É proibido fazer esse tráfico comércio de órgãos no Brasil. Então, você que quer doar um rim, que é um órgão duplo, que pode ser doado em vida, por exemplo, e for primo, porque você pode ser doador até quarto grau, quando é órgão duplo ou parte de um fígado. Então, o primo, por exemplo, ele tem que declarar perante juízo, que não tem nenhum interesse econômico. Tem que ser mesmo um ato de amor. Ou é um ato de amor, ou não pode ser feito a doação. Bem, falando de amor, vamos encerrando mais uma etapa de O Assunto É, falando de Setembro Verde, Transplante, com Patrícia Betiá. Estamos começando a terceira e última etapa de O Assunto É, falando de Setembro Verde, Transplante, com a enfermeira Patrícia Betiá. Enfermeira da Comissão Hospitalar de Transplante da Santa Casa. No Brasil, na Bahia, Itabuna tem capacidade de fazer que tipo de transplante com a tecnologia que ela dispõe hoje? Já é feito o transporte de córnea e transplante renal, no momento. É o único hospital do Sul que faz o transplante renal. Santa Casa ou localista? Santa Casa de Itabuna. Fora isso, nós temos Feira de Santana e Salvador, que faz transplante de medula, fígado, córneas, coração, pulmão e rim. E como é que o cara faz a cirurgia lá em Salvador? E o acompanhamento, o monitoramento desse paciente, como é que é feito? Ele tem exames aqui, ele se submete a exames aqui e vai mandar para Salvador? Como é que funciona isso? Existe uma equipe onde o paciente já sai com a data de retorno. O paciente, por exemplo, que fez transplante renal, depois de um ano, a cada trimestre, ele tem que retornar à equipe para ser monitorado o uso dos imunossupressores, as condições clínicas em geral. E existe a ajuda do TFD, tratamento fora domicílio, onde esse paciente, ele também é acolhido pelo próprio Estado para fazer essa logística. Agora, por exemplo, eu tenho um óbito de um paciente, aí começa o transplante. Como é que começa essa mobilização? O que a equipe começa a trabalhar? Como é que chega o avião para transportar? Quantas pessoas se envolvem nessa operação de logística? Muitas pessoas. Quando a família diz sim, que a nossa campanha esse ano seja super, diga sim, a partir dali, a central de transplante, ela já se mobiliza disparando aquelas características, aqueles exames daquele potencial doador para as equipes transplantadoras. E no caso do rim, por exemplo, existe um ranking que Brasília manda, daqueles primeiros 20, onde cada equipe, ela vai selecionar, vai chamar o seu paciente em lista e vai prepará-lo para aguardar o último exame, que é o distorcompatibilidade. Então, é uma logística onde, até sair esse último exame, ninguém sabe para onde vai esse rim. A doação pode ser feita em tabuna, os órgãos, eles têm que ir para a central de transplante em Salvador, seja de qualquer parte da região, tem que ir para a central de transplante e lá eles são distribuídos, seja órgãos ou seja tecidos. Essa logística vai depender muito de cada tipo de órgão ou tecido, mas o rim é o mais complexo em relação a essa logística, porque ele não depende só do tamanho, da altura, do tipo de sangue, ele depende da sorte, porque o primeiro que pode estar em fila pode não ser compatível geneticamente com aquele doador que ele foi contemplado. Então, aí existem pessoas que estão há 10 anos em fila e existem outras que em 3 meses fizeram o transplante por conta dessa logística. Agora, por exemplo, nesse curso que não é compatibilizado com o curso para alguma coisa, envolve avião, piloto, enfermeiro, médico, equipe que leva até o aeroporto, outra que tira o rim. Como é que funciona isso? Então, quando a equipe diz sim, as equipes transplantadoras recebem esses exames e ao mesmo tempo a central já vai providenciando ou o jato da FAB, o ministério disponibiliza esses jatos particulares para que otimizem esse processo de ação, vem uma equipe cirúrgica para fazer essa cirurgia de remoção e esse jatinho já fica ali aguardando acabar essa cirurgia e retorna para a central de transporte. É tudo cronometrado, em sintonia, é como se fosse uma orquestra, onde milhares de pessoas estão envolvidas e que tudo resulta em salvar a vida de alguém. Esse exame de compatibilidade já é feito aqui? Já quando está retirando o órgão? Não. Existe uma parte, no caso do rim, o lifonódulo, uma parte é retirada, leva-se junto com o sangue do receptor e do doador, faz esse exame lá no GAC ou na UPS, em Salvador, após seis horas sai o resultado desse exame. Enquanto isso, os pacientes estão sendo preparados, as equipes estão providenciando a logística de sala de centro cirúrgico, hemodiálise para esse paciente nesse momento, antes do transplante, até que esse resultado saia. Às vezes, os pacientes são todos preparados, mas são só contemplados dois, seja ele da primeira ou seja ele da 15º lugar da lista. O transplante, o pior problema é a rejeição, no caso, é o maior problema. E qual o órgão que dá mais problema de rejeição? É o fígado, o rim ou é o coração? O pâncreas. O pâncreas, ele tem o maior risco de rejeição, apesar do nosso estado não realizar pâncreas, mas o rim precisa-se utilizar maior número de imunossupressores também, e córnea é o mais simples, é um tecido que você não usa nenhuma imunossupressão. Agora, tem um custo bem difícil para cada cirurgia, para cada processo. O paciente faz um transplante, ele corre o risco de ter efeitos colaterais e problemas? Que problemas? Existe. Por isso que as equipes precisam acompanhar de perto esse paciente, por isso que ele tem que ter um perfil para ser um receptor. Por exemplo, o uso do tacrolimus, que é uma medicação muito utilizada no protocolo do transplante renal, transplante de fígado, pode desenvolver diabetes, se ele tiver um nível cérico muito alto. Então, essa medicação é monitorada pelas equipes. Para que evite os efeitos colaterais, ou o câncer de pele. Então, existem muitos cuidados, orientações que devem ser feitas. Câncer de pele melanoma é altamente fácil de multiplicar para outros órgãos e contaminar o órgão todo, né? Isso. E ter uma disseminação maior. Agora, nesse momento de campanha, a pessoa particular não pode fazer campanha para uma doação? Os pacientes em listas, eles dependem dos profissionais de saúde, dependem da mídia, a gente já agradece a TVI, nesse programa maravilhoso, onde nós que precisamos estar nessa campanha, porque eles não podem fazer campanha sozinhos, eles não podem pedir, não podem pagar por um órgão. A nossa lei não permite isso, por isso depende da nossa atitude, depende do nosso sim, o sim que salva vidas. E que mensagem você tem para essa campanha, para as pessoas da região que convivem com esse problema também? A Sociedade Brasileira de Transplantes teve a ideia esse ano do super-herói. Então, nós estamos aí com a campanha Seja Super, Seja Doador, Seja O Herói na Vida de Alguém. Porque daqui só se leva o amor. Então, é a maior herança que nós podemos deixar, é deixar a vida, a mensagem da vida para alguém que quer viver e que pode viver um pouco mais. E o folder da campanha fala, a vida que se transforma e a indicação Seja Um Doador de Órgãos, Avise a Sua Família. Muito obrigado e encerramos aqui mais um capítulo de O Assunto É, falando de doação de órgãos, setembro verde e que seja um setembro verde todos os meses do ano. Obrigado. Obrigado.